Boa noite, boa tarde, bom dia, graça e paz, esse é o nosso Segundas 18, trazendo para você mais uma reflexão da parte de Deus, agradecendo a Ele pelo cuidado das árvores frutíferas, seu zelo conosco, tudo isso é fruto da sua misericórdia sobre nós. Segundas 18 da semana passada eu falei um pouco sobre pluralismo religioso ou pluralidade religiosa, hoje, neste Segundas 18, eu quero falar de um assunto que está correlacionado, tolerância ou intolerância religiosa, o que a Bíblia diz sobre esse assunto, o que nós devemos pensar, mesmo porque a questão da tolerância e ou da intolerância religiosa é muito em voga, aliás, ao longo de toda a história, muito comum a intolerância religiosa, as famosas cruzadas empreendidas pelos cristãos para esmagar os islâmicos, era uma manifestação de intolerância religiosa, dentro do próprio contexto cristão, protestantes foram esmagados pelo clero porque não concordavam com as ideias, conceitos e dogmas da Igreja Católica, dentro do próprio contexto do protestantismo, grupos protestantes se esmagaram porque não aceitavam a ideia deste ou daquele grupo, na atualidade a gente percebe igrejas que demandam, disputam líderes religiosos que atacam uns aos outros, em regiões do mundo invasões, mortes cruéis, pessoas degoladas, esmagadas, enterradas vivas em nome da própria religião, é uma coisa de maluco, atos terroristas absurdos, bizarros em nome de Deus, guerras santas em nome de Deus, aliás, o próprio apóstolo Paulo faz menção disso, quando ele diz que ele mesmo perseguia alguns cristãos, acreditando que estavam em defesa de Deus, Jesus disse, num dos textos dos evangelhos, que nos levariam aos tribunais, acreditando que estavam fazendo o bem e em defesa de Deus, então tudo isso são toques, manifestações, sinais de intolerância religiosa, por outro lado, há um nível de tolerância que também é perigoso, porque o nível de tolerância, como nós vimos no segundo às 18 da segunda-feira passada, essa tolerância não pode nos levar à prática da pluralidade religiosa, nem ao ecumenismo doutrinal ou espiritual, então é uma linha tênue que requer equilíbrio, Billy Graham já disse que o cristão, que conseguir praticar um cristianismo equilibrado, pode ser considerado um cristão amadurecido, John Piper mencionando e escrevendo sobre cristianismo equilibrado, diz que o cristão ou o cristianismo equilibrado, é o maior nível de maturidade que nós podemos alcançar na prática da fé e da vida cristã, então é muito interessante pensar nessa questão da tolerância e da intolerância, porque por conta dela você percebe, por exemplo, cristãos muitas vezes atacando, afligindo, rompendo os limites da ética, quando se referem a pessoas que praticam religiões afros, outro tipo qualquer, alguns que batem a porta no rosto de outro porque não professam a sua mesma fé, são coisas desse tipo que demonstram uma intolerância religiosa e como eu falei há pouco, dentro dos mesmos grupos religiosos nós percebemos um nível de intolerância no que se diz respeito a ser mais santo, menos santo, profetizar contra aquele, contra o outro, porque eu não concordo com o que ele acredita, acredita, é uma coisa meio estranha isso, porque não há exatamente o cristianismo equilibrado, uma vez que a primeira coisa que o cristianismo equilibrado vai te ensinar é a respeitar o outro e a sua manifestação de fé, ora, a declaração universal de direitos humanos diz que todo mundo tem direito a manifestar a sua fé pública ou privada, o apóstolo Paulo em Coríntios 1ª carta, capítulo 5, versículo 8, 9 e 10, diz assim, já por carta vos escrevi que não vos comuniqueis com aqueles que se prostituem, com isto não me refiro, Paulo diz, a que não deveis ter contato com eles, porque para isto seria necessário que vocês saíssem do mundo, mas, outra vez vos escrevo e digo-vos que, se alguém dentre vós se diz irmão e for prostituto, beberrão, sodomita, mentiroso, idólatra, maldizente, com este nem sequer com mais, você vai perceber nas cartas de Paulo que há uma intolerância, não em relação a outros conceitos e pensamentos doutrinários, a intolerância que Paulo está preconizando, está relacionada àquele que se diz ser e vive pior do que aquele que não é, Paulo, por exemplo, manda repreender completamente o contencioso, manda repreender completamente aquele que está causando guerras na igreja, já Salomão revela uma intolerância ao insensato, ao estúpido, àquele que não quer aprender a sabedoria e ouvir o conselho, entretanto, vamos lá, Jesus convivia num ambiente de mais de 400 grupos religiosos na Judéia, sem falar daqueles que Roma já havia esmagado naqueles dias, você não encontra Jesus vivendo confrontos de intolerância religiosa com nenhum desses grupos, embora fariseus e saduceus viviam marcando Jesus ponto a ponto para pegá-lo em alguma falha, você vai encontrar um ato de Jesus de intolerância, quando a casa de Deus, o templo de Jerusalém, estava sendo transformado, ele diz, em covis de salteadores, no segundo às 18 não dá tempo a gente pontuar isso, mas nós podemos no próximo segundo às 18 falar sobre a purificação do templo, e por que Jesus criou toda aquela situação que resultou na sua morte, porque quando ele está sendo julgado, as testemunhas que vêm depor contra ele, a única coisa que arrumam para acusá-lo é aquela purificação do templo, isso porque eles haviam sido instruídos pelos fariseus, pelos sacerdotes e assim por diante, o fato meus irmãos, nesse segundo às 18 a gente conclui, lhe fazendo lembrar que você consegue respeitar sem concordar, ser ou tolerância religiosa, é você compreender que não precisa fazer aliança com a heresia, com a inverdade, para respeitar aqueles que acreditam naquelas informações, nós podemos conviver em paz, porque a Bíblia diz assim, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens, Ter paz não significa fugir do confronto saudável, do confronto genuíno, legítimo, da pregação da verdade, mas é possível pregar a verdade, sem apontar para ninguém chamando-o de mentiroso, é possível que nós vivamos a prática da tolerância religiosa, sem perdermos o nosso referencial que é Cristo e a sua palavra, que é o livro da nossa prática e fé. Que Deus lhe abençoe, boa semana, pense nisto, que Deus abençoe, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, fique com a gente, segunda às 18.